e aí fala em postadora beleza tudo bom te nada aqui para mais um vídeo segundo do dia na verdade né que a gente já teve mais cedo o vídeo do S-Open e agora o vídeo da semifinal da Libertadores jogo de volta entre Palmeiras e Grêmio esse que vai ser um jogão e não minto para vocês um dos confrontos mais difíceis que eu já vi de serem analisados a gente vai falar sobre as ordens daqui a pouquinho antes vamos dar aquela passada para ver como que os times chegam para essa partida o Palmeiras chega com o único desfalque sendo Felipe Melo foi expulso no jogo de ida né e ele faz muita falta no meio campo do Palmeiras que além de marcar muito bem destruir jogadas ele ainda consegue com seus passos construir o início das jogadas ele tem bastante qualidade no passo então é um jogador que faz muita falta ao meio do Palmeiras ele vai ser substituído pelo Thiago Santos que também é um jogador de qualidade mas na minha opinião o Felipe Melo é melhor Palmeiras vai com Everton que é um jogador muito bom goleiro é bastante seguro Marcos Rocha que marcou muito bem anulou o Everton no jogo de ida Luan Gustavo Gomes e Diogo Barbosa defesa muito forte do Palmeiras mesmo meio campo como eu falei vai ter o Bruno Henrique e o Thiago Santos no lugar do Felipe Melo o trio ofensivo muito forte do Palmeiras com o William Gustavo Escarpo e Dudu embora o William ainda não esteja em grande ritmo e voltando um pouco de lesão ele é um jogador de muita qualidade o Palmeiras também no banco tem muitos jogadores que podem mudar o jogo pela qualidade Lucas Lima e também o Zé Rafael que é um ótimo jogador e que também tem chute de fora e tal então o Palmeiras tem um elenco mais forte do que o do Grêmio na minha opinião na frente vai o Luiz Adriano que chegou e já ganhou a vaga muito rápido tem ainda também o Davidson e o Borja que são jogadores que o Filipão pode usar então um time muito redondo e muito forte esse do Palmeiras o Grêmio vem de derrota no jogo de ida do Palmeiras e um jogo onde o time pressionou mas não conseguiu criar tanto assim, me surpreendeu a boa atuação do Palmeiras e como ele conseguiu neutralizar as jogadas gremistas e as maiores chances do Grêmio na verdade foram pedidos de pênalti que o juiz não deu então gostei muito da postura e o Grêmio vai ter que mudar em termos de escalação não muda nada, vai com o mesmo time Paulo Vítor, Leonardo, Jeromel, Kahneman, Cortes, Maicon, Matheus Henrique o time clássico, aquele mesmo problema do espaço na defesa e isso foi inclusive explorado pelo Palmeiras teve chance de marcar mais de um gol fora na frente Adson, Jean-Pierre e Everton esses dois principalmente Everton e Jean-Pierre vão ter que fazer uma atuação melhor senão o Grêmio está perdido e vão ter que contar com o André o time ainda pode pintar com o Tardelli, com o Luan e com certeza o Grêmio vai para cima porque o Grêmio precisa do resultado falando um pouquinho aqui sobre as cotações a gente tem aqui como linha principal o 0,25 do Palmeiras, 1,97 mais 25 do Grêmio, 1,91 Palmeiras cortado a 2,34 jogo com boa tendência de empate por conta da cotação que está sendo refletida, 2,96 e o Grêmio 3,65 uma cotação bem alta para a vitória do Grêmio a linha de Over está em 2 aqui 2,12 e o Under 2, 1,75 o que mais que a gente tem aqui? Over de primeiro tempo pagando 2,37 um over para um jogo de volta não acho é sempre arriscado mas não acho o pior dos cenários não gosto muito do Under, HT não estou vendo muita gente pesando bastante no Under nesse jogo com base no fato de ser um jogo de dois times que tem defesas boas mas aqui é um jogo eliminatório e os times vão ter que ir para frente depois de muito pensar nos cenários desses jogos a bet que eu mais acho adequada para esse jogo e não é a bet que eu morro de amores por ela é uma bet no menos 0,25 do Palmeiras porque as melhores atuações do Grêmio isso já de muitos anos em jogos mata-mata eliminatórios são quando o Grêmio ele joga não precisando do resultado quando geralmente eram jogos que o Grêmio jogava fechado jogos de ida e aí se aproveitava do adversário para poder marcar é assim inclusive que o Palmeiras jogou no jogo de ida contra o próprio Grêmio o Grêmio provou do próprio veneno com o Palmeiras de forma mais reativa o Grêmio ficou mais posse mas sem criar e o Palmeiras quando teve as suas chances conseguiu ir lá e marcar o gol no golaço do Gustavo Scarpa também que pelo amor de Deus foi lindíssimo e hoje o cenário vai ser mais ou menos repetido o Palmeiras embora jogue em casa e tenha um pouco mais de posse e o jogo não era aliança no Pacaembu isso muda um pouco o Palmeiras vai ter boas chances mas o Grêmio vai precisar de dar espaço para o Palmeiras porque quem precisa efetivamente do resultado é o Grêmio então acho que vai continuar num cenário parecido do primeiro jogo com o Grêmio tentando criar mas esbarrando no bom esquema do Palmeiras que tem a vantagem que vai conseguir ter as boas chances para poder marcar o seu gol eu gostaria muito de conseguir pegar um DNB para o Palmeiras acho que essa linha é mais segura mas eu acho que dadas as cotações que a gente tem aqui o 0,25 para o Palmeiras é a melhor das opções sobre a questão do over eu vou tentar analisar ao vivo e tentar pescar algum gol nesse jogo porque eu acho que invariavelmente pela qualidade dos times a gente vai ter pelo menos um gol nessa partida acho que 0x0 até o final só se o jogo se arrastar muito e no final o Palmeiras conseguir segurar os times é engraçado no Brasil por exemplo se o Grêmio fizer 1x0 é capaz do Palmeiras segurar o Filipão segurar para poder ir para os penas porque os times acham que isso exime um pouco da culpa é esquisito isso mas isso frequentemente acontece os times levam os resultados para o final para deixar a sorte fica muito mais fácil na hora de dar entrevista falar que o penalti é loteria mas em se tratando de Palmeiras e o histórico recente do time em decisões de penaltis eu não confiaria nisso não eu tentaria aproveitar dos espaços que o Grêmio invariavelmente vai acabar dando por precisar de marcar o seu gol para poder tentar marcar o seu e conseguir uma vitória o time do Palmeiras hoje eu vejo como um time mais qualificado do que o time do Grêmio embora o time do Grêmio em mata-mata seja mais acertado mas como o Palmeiras conseguiu a vantagem no primeiro jogo eu acho que o Palmeiras hoje tem boas chances de conseguir a vantagem no segundo jogo também como eu falei não é uma bete que eu morro de amores mas a minha recomendação para essa partida é menos 0,25 ou então você não fazer nada e tentar ao vivo encontrar a melhor opção às vezes como eu falei tentar buscar um golzinho só que como a linha está muito esmagada para o under a gente pode ter alguma oportunidade de gol às vezes até no HT que vai pagar uma nota já desde cara ou então no FT joga no começo com a votação sei lá perto de 1,80 assim tudo mais tentar dar um tiro nesse over porque sendo um jogo eliminatório mesmo com a tendência de ambos os times acabam se jogando e dando espaços e no final vai o goleiro para tentar marcar gol e tudo mais a gente acaba sempre tendo uma chance de pescar um golzinho só as minhas dicas para os jogos de hoje eu quero ouvir de você o que você acha melhor para esse confronto não vem depois aqui que eu errar e cornetar nem nada não vem antes de o que você acha e vou me enaltecer esse debate até porque como eu disse essa bet eu não estou com tanta confiança não acho uma bet bem difícil eu quero realmente debater eu estou publicando esse vídeo muito para isso para ouvir mais opiniões de mais pessoas e nós juntos tentarmos encontrar uma bet boa para esse jogo eu acho que é o 0-25 do Palmeiras e você o que acha? comenta aqui no vídeo beleza? no mais não deixe de se inscrever aqui no canal curte a gente nas nossas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo beleza? um forte abraço para todo mundo e boas apostas e aí e aí Obrigado.